E olha só, com o aumento no preço dos chocolates, algumas pessoas estão buscando alternativas para a Páscoa desse ano. Veja só. Não dá pra negar que o preço do chocolate aumentou. E a pergunta que fica é como não passar a data em branco? A aposta de muitos tem sido na criatividade. Por vezes, deixar de lado o ovo de Páscoa e investir em outros doces, como Rafael já decidiu fazer neste ano. O jeito é montar aquela cistinha, colocar um brinquedo, colocar um ovo da Páscoa, montar ali a caixa de bombom. E um ovo da Páscoa mais simplesinho, mais baratinho ali. Mas o importante é deixar a criança feliz. A situação aperta um pouquinho mais para quem tem criança em casa. E o aumento do produto não afeta somente o consumidor, mas também o comprador e revendedor das marcas. Neste ano, as prateleiras estão mais preenchidas com barras e caixas de bombom. A Silvana estava passeando com a neta e já aproveitou para dar uma pesquisada nos preços. Diminuiu o tamanho e aumentou o preço. Então aí você tem que dar uma balanceada aí, comprar uma caixa de bombom, uma barrinha de chocolate, um poelhinho, alguma coisa assim. Um ovo, quem sabe, mas que seja mais em conta, vamos dizer, para os pequenos, né? Porque para você presentear hoje um amigo, um parente, não dá para não ser uma caixa de bombom. Carrinho cheio assim só no supermercado. Isso porque de acordo com o índice de preço do consumidor realizado pela Fundação Getúlio Vargas, o chocolate também caiu na inflação e teve um aumento de cerca de 12%. E aí a alternativa é buscar outras opções. Caixas de bombons, barras de chocolate, confete e abusar da criatividade. Tem que usar a criatividade, senão, para a gente poder agradar todo mundo. Senão, fica só na esperança de querer comprar mesmo. Uma outra opção é a produção artesanal. No último programa de sábado, o apresentador Rafael Paes preparou uma dica de casa para esta Páscoa. E se o caminho é economizar, com esta produção o gasto é mínimo, com utensílios que já se tem em casa ou são de baixo custo. Um presentinho super barato que todo mundo consegue fazer, né? Com pacotinho de pão, pode ser até mesmo aquele que veio o pão que você trouxe da padaria. Parte decorativa, o rosto aqui com canetinha. E daí aqui, ó, a gente tem os utensílios que basicamente todo mundo tem em casa. Ou se for comprar, também é muito baratinho. Aí o olho. O olho, gente, vamos lá. Vamos pegar um azulzinho hoje aqui. Eu vou fazer um olhinho menor, porque eu acho que daí a carinha, quando você... Não adianta falar tempo não, viu? Isso aqui leva tempo. Leva tempo para fazer. Eu tenho que mostrar para o pessoal de casa, ó. E sabe o que é legal desse tipo de presente, de artesanato? É que é uma preocupação a mais com aquela pessoa que vai receber o presente. Porque você não foi simplesmente no mercado, numa loja e comprou. Não, você produziu. Pode chamar a criançada para fazer junto com você, para fazer essa lembrancinha para a professora da escola, por exemplo, os amiguinhos, enfim, para quem você quiser. Faz todo mundo junto aquele momento familiar e dá aquela economizada também de quebra. Ovo de Páscoa, barra de chocolate, bombom ou produção artesanal. O jeito é buscar sempre aquela opção que cabe no bolso. E não deixar a Páscoa passar em branco. Tenho certeza que a pessoa que ganhar isso aqui, gente, vai dar muito valor. Por quê? Você fez, você teve o trabalho de fazer. Não é pelo valor econômico, pelo dinheiro, não. E sim pelo valor sentimental que isso aqui representa, né? Isso aí. Além de você economizar, você ainda vai presentear de forma customizada e com muito carinho a pessoa que você tanto ama.